Olá, pessoal! Tudo bem com você? Meu nome é Giovanni Fernandes e você está no canal Fotografia para Iniciantes. E no vídeo de hoje, eu vou ensinar como você faz um balanço de branco perfeito utilizando isso aqui, um filtro de café. Vamos aprender? Roda a vinheta aí! O balanço de branco é a forma como a sua câmera vai enxergar a tonalidade das cores. Geralmente, o objetivo é atingir o tom mais real possível. Está certo que nada impede que você crie o seu próprio tom de cor, um balanço de branco. Se quiser saber mais sobre o balanço de branco, a escala Kelvin e como um arquivo RAW pode te ajudar nisso tudo, já tem vídeo no canal falando sobre isso. Eu vou deixar aí na descrição para você saber mais. Em troca, passa o seu like. Para você atingir o tom mais real possível a partir do balanço de branco, tem várias formas. Alguma delas são, pelas pré-definições da câmera, aliás, procura evitar utilizar o balanço de branco automático da câmera, porque ele nem sempre é tão bom quanto deveria ser. Dependendo da câmera, você consegue ajustar o balanço de branco a partir da escala Kelvin e você ainda pode investir numa pecinha conhecida como esse Podisc. Ou, se você quiser, você pode apenas fotografar em RAW e deixar para pós-produção. Um exemplo de programa que permite isso é o Lightroom. Já tem vídeo no canal falando do Lightroom. Se você não assistiu, talvez seja porque você não é inscrito ainda. Você já se inscreveu no canal? Se inscreve. É tão legal. Aliás, eu já ia esquecendo. Se você fotografa em RAW e quer atingir os tons mais reais possíveis, você ainda pode estar utilizando uma outra pecinha, que é o Color Checker. Com essa pecinha, você tem uma precisão quase que cirúrgica. Quando eu tiver o meu Color Checker, prometo que eu farei no canal um vídeo explicando sobre ele. E, finalmente, você tem o filtro de café. Vamos fazer algumas fotos com balanços de brancos diferenciados e ver como cada um sai. Vamos, então, para as configurações. E, finalmente, você tem o filtro de café. E, finalmente, você tem o filtro de café. E, finalmente, você tem o filtro de café.